E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, antes desse vídeo começar, gostaria de lembrar a vocês que lá no meu Instagram tá rolando sorteio de dois gift cards valendo R$30 cada um, um pra Google Play e outro pra Steam. Então se você não tá concorrendo, mano, vai lá concorrer esse sorteio. Mano, tá super legal, tá super bacana, tá super fácil de participar em comemoração 5K. Queria presentear um de vocês, lógico, com um desses presentes. Então, mano, se você ainda não tá concorrendo, passa lá pra depois você não perder o dia do sorteio e depois ficar chorando por aí, tá bom? Então é isso, recado dado, bora pro vídeo. Bom, e aqui estamos nós na nossa tela inicial do nosso rumo ao estrelato. E, bem, hoje o que eu vou fazer, galera? Eu tava dando uma olhada aqui no calendário, antes do vídeo começar, pra eu saber quais partidas que eu ia desenvolver aqui. O que que nós vamos fazer? Eu vou pular essa partida aqui contra o Sassuolo, pular essa partida aqui contra o Atalanta e vou jogar a semifinal contra o Ajax, jogar contra a Samp e jogar contra o Ajax novamente. Bom, aí você vai estar se perguntando, por que que eu vou jogar contra a Sampdoria, né? Porque a gente já foi campeão da Série A Team e, tecnicamente, não tinha o porquê eu jogar. Mas eu vou jogar por dois motivos. Um, porque eu quero continuar jogando pela Juventus em campeonatos diferentes, pra mostrar que eu estou envolvido no time e, talvez, assim, mostrar que eu tenho um comprometimento maior com o time e, quem sabe, isso influencie e eu continuar ganhando melhores do mundo futuramente, tá ligado? Então, eu não quero abandonar, de fato, a Série A Team, quero continuar jogando pra mim manter essa constância. E, porque a Sampdoria tá em quarto lugar, esse daqui vai ser o segundo motivo, então, talvez, a gente consiga ganhar deles e estragar um pouco os sonhos que eles têm, de se classificar pra alguma coisa. Quem sabe, né, ganha deles e todo mundo, né, eles perdem, todo mundo ganha, eles descem na tabela e, sei lá, eu quero só isso, só estragar com o sonho de alguém. Tá? Então é isso. Vamos pular, então, contra o Sassuolo. Vamos ver no que vai dar. Um a zero pra nós. Tá bom. Ah, então tá bom. Agora a gente vai pular contra o Atalanta. Esse nome é estranho, Atalanta. Me lembra Atlanta, Atlântida. Não sei, me lembra coisas estranhas. Ganhamos de uma zero. Caraca, só placar merreca, hein. Nossa senhora, só placar merreca. Agora a gente vai jogar semifinal da Champions League. É aí que o bagulho fica louco, irmão. Juventus encara semifinal. Pode ir pá. Aham. Pode ir pá. O ataque é Richarlison, Cristiano Ronaldo e Gabriel. Então bora dar início. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ative a sineta das notificações. É vídeo novo todo dia às 7h30 da noite, cara. Então se você não tá acompanhando, vem acompanhar. Vem fazer parte desse planeta. Melhor conteúdo de pé 2020 você encontra aqui. Tá ligado? Então eu vou fazer parte, arruma a estrelata, liga a Master. Mano, só coisa legal, tá ligado? Mano, você tá perdendo de bobão que você é. Tá ligado? É isso. Vou falar a verdade, entendeu? Se quiser me desligar nas minhas redes sociais. Instagram e Twitter vão estar aqui embaixo. Me segue lá, sou muito ativo nas duas redes sociais. O Twitter eu tô usando bastante. Acho que eu tô usando um pouquinho mais do que o Instagram. Instagram eu tô mais avisando quando tem vídeo novo. E lembrando que tá rolando sorteio lá no meu Instagram, mano. Então se você não tá participando, vai lá participar. Tá valendo a pena, tá legal, tá super interessante. Ah, tá bom. Vai, vai. Eu não quero muita enrolação. Só quero começar essa partida aí. Pronto, rolou a bola. Quantos head-tricks será que eu vou fazer até o final da Tipe Os Ligas? Eu tenho essa partida e a final. Quer dizer, se eu passar da Jax eu tenho a final, né? Eu não quero perder esse daí, irmão. Vamos falar a verdade? Eu tô querendo perder esse daí. Sai, Neres. Aqui é cria também. Não de cotia, mas... Aqui é cria do Brasil, meu. Deitar na Europa, irmão. Se tá achando que isso é quem. Respeita. Tá bom. Essa bagaça, não. Não tô muito feliz, né? Tá, mas a gente já começou atacando a Jax. É o que se esperava, né? Nós estamos jogando em casa. O único ruim é que o treinador colocou a gente pra jogar recuado. A gente tá jogando defensivamente, em casa, numa semifinal. O time que tem o melhor jogador do mundo. Tem o melhor central avante do mundo. Tem o melhor tudo. Jogando recuado. O time que tem o Gabriel Cristiano Ronaldo, mano. E tá jogando recuado. Em casa. Eu não vou falar nada, não. Tentou o passe. Que isso, mano. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei. Eu simplesmente não sei o que aconteceu aqui. Camisa 10 da Juventus. Mano, eu queria ser a capitão pra me levantar essa taça da Juventus, mano. Essa taça da Champions League. Essa taça da Juventus. Foi isso que eu falei? É o sono. Eu não ia deixar o cara fazer isso se eu fosse o técnico dele. Ah, é? Por quê? Hamilton, porque ele é a principal ameaça ao gol adversário. Então é o cara que eu quero perto do gol. Sai. Opa, falta. Não é verdade. É, o cara não veio tranquilo, entendeu? Tem que vir tranquilo, irmão. Isso é foba, não. Não é jogada ensaiada aqui. Eita, meu jogo minimizou aqui. Socorro, Jesus. Calma. Aí, beleza. Voltando. Eu não entendi direito o que aconteceu com isso aqui. Meu jogo minimizou bem na hora que alguma coisa estava acontecendo. Aí também é osso, né? Eita, esse passe aí foi muito estranho, Richardson. Não sei se era pra mim, se era pro Tchino Ronaldo. Simplesmente não entendi o que você tentou fazer agora. Foi muito esquisito. Vai terminar o primeiro tempo, 0x0. Lógico, meu time não cria, mano. Meu time não entrou em campo pra criar nada. Meu time não entrou em campo pra ganhar. Esse que é o pior de tudo, mano. A gente tá jogando defensivamente. A gente não tá jogando pra ganhar. Isso, mano, é muito ruim pra mim. Eu acho horrível. Não gosto de jogar assim, cara. Reclama-se com o meu técnico. Agora você tá jogando neutro. Tá bom. Jogar pra cima, treinador. Jogar ofensivo. Pô, treinador. Pô, treinador. Eu não acho bacana. Ó, de cabeça. De cabeça. Mas aí ganhar do Delight piloto é complicado, né? Aí é um pouco mais difícil. Então, mano, é difícil. Era pro Delight estar no meu time. Isso sim. Só que eu comecei esse lado tão antes. Tão antes do Delight ir pro Juventus que não tem nem jeito. Nem como. Nossa, Richard Alisson. Nossa, parabéns. Que passe incrível que você me deu. Nossa, uau. Você é realmente muito bom passando a bola. Acho que quem já tá com a camisa 10 era você. De tão bom que você é nos passes. Ah, eu fiz a jogada perfeita. Cortei o cara. Nossa, mano. Me fala, Sininho, esse é um golaço. Fala tu. Ó, ó, ó. Toma. E já era. Acabou, saiu pra cima do goleiro. Eu queria colocar essa bola no cantinho, mano. Ai, meu, eu vi as coisas. Nossa, o Richarlison entrou em alcinho. E entrou o Bernadeschi no lugar do Can. Não, aí o Delight é... O Delight é complicado. Vou terminar 0x0 em casa. É ou sem Juventus. Pô, pelo amor de Deus, hein. Já foi melhor em Juventus. Já foi melhor. É, desse jeito aqui não vai sair nada, não. Ou será... Não. Ia, meu. Mas perdeu a chance. De novo. O Gabriel ficou tristão agora. O Gabriel, não sei se o Gabriel ficou triste. Ele ficou puto. Acho que ele ficou triste e puto. Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá pra perder tanto gol assim. Cala a boca, mano. Vem cá fazer o gol então, ô Sabichão. Não. Ah, Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né. Vai ser difícil. Caraca, eu vou ter que decidir o jogo na casa dos caras? A Juventus apenas empata. A situação começa a ficar complicada, hein. Porque vencer a partida de volta é mais difícil. Eu não acredito nisso. Olha o Liverpool sentou a madeira no Atlético de Madrid. 3x0. Na casa do Atlético de Madrid, tá? Ah, queria deixar isso registrado. Que fique registrado. Agora vamos jogar contra a Samp. Provavelmente não destrói sonhos, né, mano. Aquele objetivo bom. Olha lá, a Samp. Ih, a Samp tá em quinta, hein. Já foi... Ih, eu vou acabar mais ainda com seus sonhos, hein, Samp. Fica esperta comigo, hein. Eu sou ruim. Talvez não. Richarlison de bala e Gabriel. É, tá bom. Bora ver o que vai dar, né, mano. Richarlison não tá jogando tão bem ultimamente. Opa, meus amigos, boa noite a todos que estão. Conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. Luigi Ferraris Sampdoria. O tempo tá muito agradável por aqui, que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né. Olha só, olha só. Até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo. E que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estas lindas imagens são do estádio do Dragão, na cidade do Porto. Um dos maiores estádios portugueses. Estádio do Porto, mano. Que conversa... Eita, atropelei o maluco. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein. Nem deu tempo de eu falar. Aí é culpa sua, né, meu parceiro? O narrador é você, não sou eu. Eu não tenho culpa de nada. Olha a Sampdoria jogando ofensivamente para cima de nós, moleque. Você é louco, a Samp vindo como? Bruta. Até a Samp joga ofensivo para cima da Juventus e a Juventus não joga ofensivo para cima do Ajax. Mano, a gente não joga ofensivo nem para cima da Sampdoria. A gente tá aqui neutrão. Moleque neutro. A gente pergunta, como é que pode um negócio desse? A verdade é que não pode não, né? Eita, foi falta? Eu vi, eu vi que foi falta. Não, foi? Claramente foi falta, não tem nem o que falar. Foi falta. Os caras da Sampdoria, os caras da Juventus aí, eles estão loucos, mano. Eles não estão... Os caras estão pensando no Ajax, os caras não estão nem conseguindo pensar aqui na Sampdoria. Os caras só estão conseguindo pensar, caraca, mano, a gente não conseguiu ganhar o primeiro jogo contra o Ajax. Agora vai ter que decidir na casa dos caras. Vai, Gabriel, vai isso. Briga com o maluco. Não. Gabriel briga mesmo. Você viu, o Gabriel deu um empurrão no maluco que eu falei, eita, nós. Fiquei até um pouco assustado, falei, caraca. Sai daqui. Ou o quê? Abriu o jogo pela esquerda. Recebeu o passo. Chuto! Toma! Que? Mano, como que eu não fiz aquele gol, mano? Foi no travessão, tio. Olha, que isso. Aí na cabeça também não foi tão interessante. Tomei uma bolada aqui. Não podia ir nessa bola porque eu tava impedido. Ah, mano, deu tudo errado nesse lance. Tudo errado. Mano, era pra ter sido o gol, eu me matei no peito. Mano, mano. Ah, velho. Uma chute bonita, mano. Aí vai no travessão, mano. Oh, manito. Toquei muito na... Eita. Toma, então. Então pega essa daí, então. Então pega essa daí, então. Ah, agora foi o gol, né? Agora tem que respeitar. Ah, que eu vou mandar dancinha aqui, ó. Dança da velocidade aqui. Respeita dancinha, rapaz. Respeita dancinha, véi. O zagueiro deu mole aqui. É, eu não dei mole, né? O zagueiro deu mole, eu não dei mole. Se o zagueiro dá mole ou você tá achando que eu sou o quê? Não, não. Eu sou louco. Bora. 1x0. Gol do Gabriel no finalzinho do primeiro tempo. Ah, vá. Perim. Perim. Perim que eu saiba meu goleiro, irmão. Você respeite o Gabriel que fez o gol e falha o nome certo desse jogador maravilhoso. Os caras não têm respeito pelo melhor do mundo. Os caras vão respeitar quem? Os caras não têm respeito, entendeu? Os caras não têm respeito. É uma falta de respeito enorme aqui. De bala. Gabriel vai pegar. Pegou. Falta marcada. Já ia mandar de cobertura. Mas os caras me bateram, né, mano? O juiz não exibe o cartão. Ó, o cartãozinho, né, juiz? Parou a jogada, mano. O lance perigoso de gol. Lance claro de gol. O cara parou a jogada. Não, para. Aí é complicado. Limpei aqui. Ia limpar o outro cara aqui. Aí também é complicado. Se eu consigo sair limpo nesse lance, eu ia andar de cobertura. que o goleiro estava saindo que nem um otário. Os caras não fazem gol de falta, mano. Não faz. Os caras não fazem. É impressionante. É impressionante como se esse cara não faz gol de falta. É impressionante. Um belo tiro mesmo de tão longe. E a defesa... É, não consegui. Não vai dar para chegar. Beleza. Deixa eu cobrar essa lateral aqui. Sai, irmão. Olha o Dybala vai fazer. Não, não vai, não. Aldeiro. O nome do goleiro é Aldeiro. Agora que eu vim me reparar. Nome estranho. O engraçado é que nome italiano é tudo estranho. Porém, o italiano é a língua latina. Igual o português, mano. Não tinha que ser tão diferente assim as coisas, velho. É muito estranho. O italiano é muito estranho. Dá para ser tipo espanhol, mano. Que é diferente, mas é igual, tá ligado? Tem muita similaridade espanhol com português por serem latinos. Mas aí o italiano é latino também. Mas é estranho. Eu não sei. Eu não entendo. Mas minha vida não faz sentido, cara. Esse pode um negócio desse. Minha vida é um completo erro. Um desastre. Nossa, que chute horrível. Que chute horrível. Milton, eu não teria chutado daí. Você não teria chutado nunca, cara. Você é um 1-1 bosta. Brincou com a pessoa errada. Vamos, Bernas. Que tapa. Tome, então. Eu não estou gracinha, entendeu? Vou fazer meu gol. E segue o baile. E já era. Oxi, não. Quero passar por trás do gol aqui. Nossa. Ai, bugou. Eu só queria passar por trás do gol, mano. Não sei nem o que aconteceu aí. O que que tá... Mano, a gente tá... Que isso? A gente tá tendo que dar aqui, banca. Ah, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Esquece. Eu não sei. Gol. Tá bom. Segue o baile aí. Agora 2x0. 2x0 do gol do Gabriel. Ótimo. Tudo sobre o controle. Xiii. Acho que mohou, hein. Não tem mais jeito. Não, tem como sim. Tem como os caras empatarem ainda, pô. Normal, normal. Olha lá. 4 minutos já cresce. Mas se os caras fizeram um gol a cada minuto, dá pra eles se empatar e virar. É, já era. Agora só dá pra eles empatarem. Se eles for muito rápido. Ih, já era. Não tem mais como não. Eles deram mole. Até dava. Mas aí depois eles deram mole. Aí não deu mais. Ó. Acabou. Fim. Gabriel conseguiu fazer dois gols. Não acho que foi uma das melhores partidas do Gabriel. Nem de longe foi uma boa partida do Gabriel. Porém, ele fez o que era, né, pedido dele. Ele é um centroavante. Centroavante faz gols. Ele fez gols. Independente de estar bem ou não, ele cumpriu com o prometido, né. Quando a Juventus foi comprar ele, a Juventus falou assim, eu quero um cara que saiba fazer gol. Aí o Liverpool falou assim, eu tenho esse jogador que você precisa. Aí a Juventus falou assim, é esse cara mesmo? Aí o Liverpool falou, é esse cara mesmo. Aí eles me contrataram porque eu era esse cara mesmo. Então, eu fui mesmo esse cara. Estou sendo mesmo esse cara. Então vamos aí jogar o cultural. O Ajax. Partida de volta. O ataque. Richardson, Bernadette e Gabriel. Poderia ser Ronaldo de bala e Gabriel? Poderia. Eu ia achar muito mais interessante. Mas tudo bem, né. Não sou eu que escalo o time. Só tenho que aceitar e fazer meu jogo. Vamos ver no que vai dar isso aí, né. Estamos em camp. No Joran. Arena. No Joran. No Joran. No Joran. No Joran. E tudo continua absolutamente em aberto na disputa. Ah, 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 ah. Em aberto, mas fazer o quê? Bora. Por isso, não dá para apontar uma grande vantagem para nenhum dos dois lados. O clima aqui no estádio é de muita expectativa. Eu vou conseguir ganhar. A torcida compareceu em praticamente em pé de igualdade. Ah, agora o meu treinador está jogando ofensivo para cima do Ajax, né. Está presente o resultado, né, safado. Ah, ah, entendi. Entendi você agora. Agora você joga ofensivo, né. Beleza. É fechar espaço, Juventus. É fechar espaço e sair rápido contra-ataque. Me entrega a bola que eu resolvo, mano. Você só tem que me entregar a bola. Aqui. Não está perdendo, hein, time. O time... Ih, não está perdendo, hein. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-ataque perfeito. Queria falar nada não, mas nós está perdendo, hein. Tentou o passe. Vamos, Bernadeschi. Vamos, Bernadeschi. Ai, se a bola chega para mim ia ser top. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Não, o que foi isso, cara? Ah, mano, não é rapaz assim para mim, não. Tem que acertar o passezinho. Vixe, vixe. Eita. Meu Deus. Vamos. Gabriel, empata a partida e esse resultado é bom. Um a um, que está passando é Juventus. Yes. Relaxa, Juventus. Eu estou falando, entrega a bola para mim, que eu faço. Os caras deram um mole aqui, ó. Sobrando o Bernadeschi, que eu já falei, Bernadeschi, na frente, irmão. Na frente, com o meu... Tinha a coxa agora, ó. Zogou. Então, bora. Então, bora. Que bora, que bora, que bora, que bora, que bora. Partiu. Estamos classificando. Estamos chegando à final com esse resultado aí. Vamos tentar fazer mais um, que é para... Né? Acabar de vez com a Jax. Vamos, time. Eu confio em vocês, time. Vamos, Bernadeschi. Será que essa bola vai chegar? Oxi. Ah, mano. Aí é fogo também. Fogo na roupa. O que importa é estar passando. Ele é... Gol fora da cacita. Nossa, agora que eu reparei. Esse gol aí... Ele tem... Ele tem um peso... Muito importante. Que é não possível classificar... Esse gol pode classificar a gente. Né? Fato. Mas vocês também repararam que isso daí foi uma... Uma lei do ex entrando em ação. Uma lei do ex sendo acionada. Eu percebi isso só agora. Ia, rapaz. Agora complicou para eles. Faz... Toma, moleque. É mais um gol deles. E está 2x0, 2x1, Juventus. Estamos ganhando. E não só ganhando, como estamos classificando. E bonitamente, bonito. É, moleque. O Ajax começou com tudo, indo para a frente, fazendo um gol. Mas aqui é Juventus, mano. É isso que eu estou falando. Deixa nós jogar para a frente, irmão. Deixa nós jogar para a frente, treinador. Porque nós desenrola. Eu estou falando para vocês aqui. Vim aqui, briguei com o zagueiro, roubei a bola. Ó, protegi aqui. Aqui, ó. Protegi, protegi. Estou aqui. Era só fazer o gol, mano. Era só... Mano, né? Qualquer jogador fazer esse gol. Qualquer jogador. Se fosse o meu goleiro que estivesse ali, ele fazia esse gol. Não tinha como perder, mano. A bola estava em cima da linha. Bora. Pode acabar esse primeiro tempo aí, Juizão. Isso aí. Aos 15 minutos, o Ajax fez o gol. A gente virou. Rapidinho. Estamos na frente. A gente está na frente. Muito na frente. Porque a gente fez o gol fora de casa. Doidíssimo, inclusive. Dois a um no primeiro tempo. O jogo está aberto. Já começou o segundo tempo. Não estava impedido, não. Ai, a bola saiu do meu domínio. Ah, cara. Eu tropezei. Eu tropezei no jogador caído. Eu tropezei no goleiro que já estava caído no chão. Bela mãe de Deus. Jogou por cima. Vai meter a cabeça nela. Não conseguiu acertar de cabeça. Ah, vá. É mesmo. Eu não tinha percebido que não tinha conseguido acertar de cabeça, não. Nossa. Você esclareceu minha vida. Estava me perguntando. O que será que aconteceu aqui? Nossa. Aconteceu algo que eu não estou entendendo. Estou confuso. Isso sim, a semifinal de qualidade. Era para ter sido assim o jogo lá, mano. Sem o gol da Jax, lógico. Mas não é que a Juventus jogando melhor. Jogando para frente, mano. Aquele negócio de jogar recuado não dá certo, velho. Não dá certo. Tem que jogar assim, para frente. Buscar o jogo. Fazer gols. Será que a Jax se arrependeu de ter vendido o Gabriel para a Juventus? Quer dizer, o Ajax... Não, o Ajax vendeu o Gabriel para o Liverpool. O Liverpool que vendeu o Gabriel para a Juventus. Eu vou jogar contra o Liverpool na final. Caraca, vai ser muita lei do ex. É lei do ex contra o Ajax. É lei do ex contra o... Não era para ter chutado, né, Richarlison? Eu estava em uma posição um pouco melhor que você. Mas tudo bem. Contra o Liverpool, vai ser lei do ex. Aqui está sendo lei do ex. Será que esses times estão arrependidos de terem se livrado do Gabriel? Terem vendido o Gabriel? Poderia ser o Ajax agora ganhando a Juventus. Entendeu? Mas aí, não é por quê? Porque quem está... O Gabriel está do outro lado. Não está do lado do vencedor. Quer dizer, o Gabriel está do lado do vencedor. O que eu estou falando? Eu não sei, cara. Estou falando esse bagulho aleatório. Só para eu não ficar calado durante o vídeo. E todo mundo fechar o vídeo. E falar assim, nossa, que é um vídeo chato. Mas aí, esse pau também está chato. Porque eu também não estou falando nada com nada também. Nossa, credo. Que chute horrível. O Gabriel chutou todo desequilibrado. Todo errado. Agora que entrou para o Sino Ronaldo. Parabéns, treinador. Você manja das coisas mesmo. Você é um manjador. Você é um treinador, assim, incrível. Sabe? Te respeito. Não sei se você fosse o melhor treinador do mundo. O que o The Elite está fazendo lá no ataque? Meu irmão, os caras estão na filosofia ataque total. Que não vai adiantar de nada. Porque mesmo se os caras empatar essa partida aí. Tipo empatar nos últimos minutos. Não vai adiantar de nada. Eu vou continuar classificado. A Juventus está conquistada pelo meio da defesa. Falta aqui, Juizão. O quê? Não foi nada? Impossível que não tenha sido nada. Ó, três já cresce. Arrumou nada. Escanteio. Mas é aquele bagulho, mano. Que eu falei, não adianta de nada. Mesmo que esses caras fizessem gol aí. Não vai adiantar de nada. Ó lá, pode mais. Caraca, estava até o goleiro. Meu Jesus. Estava até o goleiro no ataque dos caras. Que isso. Acabou, 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 acabou. Fim. Olha quem está na final. Depois de um empate no jogo de ida, a equipe melhorou e obteve o resultado necessário. O Gabriel deitou, né, mano? Fez um gol, deu uma assistência, jogou bem essa partida aí. O primeiro tempo. O segundo tempo, hum... Foi meio estranho. Bernadette e o Gabriel tiraram 7,5. Ambos. Mas o Gabriel saiu com a estrelinha de melhor jogador. Eita, o Atleta de Madrid engrossou o caldo ali pro Liverpool, mas deu o Liverpool. Vai ser Juventus e Liverpool na final. Então lá vai eu ser carrasco novamente do meu ex-clube. Já foi um. Acabei de eliminar um. E agora eu vou eliminar outro, só que na final. Embaçado. Embaçado. E bom, no próximo vídeo a gente vai fazer assim, galera. Jogar contra o Internationale, beleza. Jogar contra o Mila, levanta a taça. Pula contra o Roma e joga contra o Liverpool, levanta a taça. O próximo episódio está intenso, moleque. O próximo episódio está intenso. E eu espero te encontrar no próximo episódio, né? Logicamente, porque esse daqui vai ficando por aqui. Classificamos pra final. Estamos na final da Champions League. Estamos pertinho de concluir o objetivo, que é ganhar a Champions League pela Juventus. Estamos quase lá, hein, mano? Agora só falta a final. Ia mostrar quem é o bom. É destruir o Liverpool, né? O meu ex-clube. Vamos ver no que vai dar. Certo? Então é isso, pessoal. Esse daqui vai ser o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, deixa aquele like. Se inscreva no canal se não está inscrito. Ative a sineta das notificações. É vídeo novo todo dia. 7h30 da noite, cara. Você vai perder. Você está perdendo, né? É sacanagem você estar perdendo isso daí. Mas, enfim, é isso. Se quiser me deixar dicas, deixa aí nos comentários. Para a gente ir conversando sobre o rumo ao estrelato. E sobre coisas que vocês querem ver que aconteça aqui nessa série. Estamos próximos de ganhar a Champions League e, assim, sair da Juventus, né? Terminar um grande projeto e uma carreira muito bonita pela Juventus. Acho que foi o time que a gente mais jogou. O time que a gente mais fez gol. O time que a gente mais fez tudo. Acho que foi o time que a gente mais vai virar ídolo. Foi na Juventus. Então, espero que você esteja curtindo. Espero que você tenha gostado. É mais ou menos isso. E espero te encontrar aqui nos comentários, no próximo episódio e no sorteio que está rolando lá no meu Instagram. Eu sou o Matheus e eu fui. E aí